Há um tempo eu falei que ia gravar um vídeo contando da minha cirurgia do tornozelo, mês que vem agora completa dois anos, eu acabei enrolando e um dos motivos é porque realmente eu estava procrastinando mesmo porque eu passei uns maus momentos, viu? Eu vou te confessar que aprendi muito, hoje eu me sinto um ortopedista muito melhor por ter passado disso, mas senti muita dor, a gente acaba desenvolvendo até pensamentos negativos de pessimismo, de medo, manquei durante um bom tempo, fiquei andando com a marcha diferente, claudicando em termos técnicos, mas no linguajar comum estava mancando mesmo. E muita dor, tive muita dor, tanto intensidade quanto aquela dor que por longo período que acaba que desgasta muito também. Eu anotei algumas coisas que eu queria compartilhar, que acredito que pode ser útil para muitas pessoas e é mais ou menos o seguinte, eu quero trazer as coisas que eu fiz, que eu considero que eu fiz certo e que me ajudou e as coisas que eu fiz errado. Vocês vão ver que não foram poucas coisas, alguns tópicos que eu enumerei aqui é a recuperação não é retilínea, isso é algo que eu quero discutir. A gente entendendo isso, eu vou até filosofar um pouco aqui, trazendo que a recuperação pós-operatória, pós uma fratura, pós uma lesão, ela depende muito do entendimento de estar com a cabeça boa, ter a motivação, estar equilibrado, isso faz toda a diferença. Qualquer lesão, eu pude comprovar isso com a minha cirurgia do tornozelo, mas para qualquer tipo de lesão, se a cabeça não está no lugar, não vai bem. A segunda coisa, a importância do preparo pré-operatório, está até um pouco associada com a primeira. Então para cirurgias que são programadas, eletivas, quanto mais você conseguir se preparar, desde fazer o treino com a muleta antes, organizar a casa, matricular em algum curso, comprar livros, tudo isso vai favorecer muito o pós-operatório. E aqui eu acertei em alguns pontos que eu vou trazer também. Controle da ansiedade e alimentação. Então a cirurgia, o trauma, a mudança de rotina, isso vai colocar a sua energia mais para baixo e você vai ficar mais vulnerável, desde brigar com pessoas queridas, se sentir às vezes vítima, isso é normal do ser humano, ou acelerar demais, querer recuperar rápido demais, se sentir super-herói, e eu passei por isso também. Isso joga a recuperação lá para trás de novo e acaba desregulando. Principalmente quem já não está com uma rotina boa de alimentação, acaba desregulando ainda mais, alimentando. Ganha muito peso, isso tudo vai complicar muito também o resultado final. O quarto são os problemas com a fisioterapia. Eu vou entrar mais detalhes à frente. E por cinco, o quinto, por último, o que eu considero mais importante, eu vou deixar como surpresa para o final algo que para mim foi surpreendente. E eu vou falar também sobre alguns tópicos aqui. Sobre a dor e o que eu utilizei para a dor. Usei todos os anogésticos, anti-inflamatório, paracetamol, dipirona, pregabalina. Eu cheguei a fazer uso de pregabalina, que eu tive uma lesãozinha no nervo do calcânio. Isso foi extremamente doloroso. Tive problemas com a pregabalina também, distúrbio de sono. Cheguei a fazer acupuntura em um momento, vou complementar isso também. Palmilhas. Eu usei vários tipos de palmilhas rígidas, moles, flexíveis, que amortecem. Eu quero trazer também essa experiência. A experiência de andar descalço e fortalecimento da musculatura intrínseca do pé. Controle de edema. Usei vários tipos de meia compressiva. E aqui eu fiquei impressionado como até quase um ano pós-operatório eu ainda tinha um edema no tornozelo, um inchaço vespertino, mas para o fim da tarde ele ainda inchava um pouquinho. Então vamos lá, eu vou começar falando cronologicamente da primeira semana e assim por diante. Então a primeira semana é a dor muito intensa do pós-operatório, só que é a dor esperada. Então de certa forma eu estava preparado com muita medicação e eu sabia que os primeiros dias iam ser dolorosos e inchar muito. E como estava dentro da expectativa, eu vou dizer que foi doloroso, mas foi tranquilo. Na segunda semana que eu já tinha uma expectativa da dor não estar tão grande e a dor ainda estava muito intensa, uma das complicações que eu tive foi essa de estar com um nervinho sobre alguma tensão ali, por causa do implante provavelmente. Eu tive uma dor que era angustiante, eu não conseguia fazer o que eu tinha me programado a fazer, tentava, mas era uma dor que realmente eu fiquei bastante incomodado com ela. E aí eu fiz uso dessas medicações, cheguei a usar amitriptilina alguns dias, estava com problema de sono, às vezes dormindo muito à tarde, tomando tramadol, isso acabou desregulando. E cheguei a fazer uso da pregabalina também, que é um remédio que está muito em alta. E eu particularmente, a experiência minha foi péssima, foi horrível. Ela realmente dava uma aliviada na dor, mas trouxe mais problemas em relação ao distúrbio de sono, muito pesadelo. E espero que eu nunca precise tomar, acho que eu nunca vou tomar ela de novo. E aí a recuperação na terceira semana já deu alguma melhorada, mas o edema ainda era muito grande. Eu usei o fixador externo por seis semanas, a expectativa era que eu usasse até oito, acabei tirando um pouco antes por não estar tolerando ele mais. Mas na terceira semana eu já comecei a conseguir ficar, andar um pouquinho de muleta. E voltando naquele tema que eu falei antes no início, eu fiz um preparo antes, então você ter o domínio da muleta, não é fácil andar de muleta. Acho que principalmente para um idoso que vai fazer uma cirurgia maior, vale a pena treinar antes. Esse treino pré-operatório, quando você está machucado, fica muito mais difícil você aprender as coisas. Então isso foi algo muito positivo, aprendi antes e me ajudou muito. E agora vou pular para a sexta, para a oitava semana, onde teoricamente eu já estaria iniciando a marcha, iniciando pisar já com o apoio da muleta, mas já ia começar a soltar a carga. Eu tinha a expectativa que nesse momento eu já estaria muito melhor. E aí foi onde eu cometi alguns erros. Pela pressa de voltar, eu exagerava no tempo que eu ficava tanto sentado, o pé inchava, dava edema e comecei a soltar a carga, a pisar muito precoce. Não diria precoce, mas tolerando mais a dor, aquilo que eu brinquei, me sentindo um super-herói, eu não vou aguentar a dor, isso piorou. Um detalhe que eu esqueci de comentar, entre terceira e quarta semana eu tive também uma infecção pós-operatória, tive que tomar antibiótico. Felizmente é algo raro, a minoria das vezes acontece, mas comigo eu dei esse azar. Então, para concluir, vou trazer aqui, separando as coisas que eu fiz certo, que eu considero que eu fiz certo e as coisas que eu fiz errado. E olha que eu tive acesso aos melhores profissionais, a gente ainda assim faz muita coisa errada, tive acesso a conhecimentos e só experiência mesmo, só quem vive ali, por isso que eu falo hoje, não é uma arrogância não, mas eu me sinto mesmo um ortopedista muito melhor do que eu era antes desta experiência. Então, o que eu fiz certo? Eu me programei, eu comprei alguns livros, me preparei algumas atividades que eu poderia fazer nesse período de que eu estaria com a mudança de rotina e de hábitos. Não fiz tudo o que eu planejei, mas esse planejamento me ajudou a ocupar o tempo, né? Isso acaba ajudando a controlar a ansiedade. Eu tenho, eu ainda não tenho 40 anos, vou fazer em breve e sempre tive uma vida muito ativa, atividade física, trabalho muito. Então, me organizar nisso foi uma coisa muito positiva. Outra coisa que eu fiz certo, no início eu comecei a usar as meias, foi até um colega ortopedista que sugeriu, as meias compressivas, meias elásticas, que me ajudaram muito no controle do edema. O edema pós-operatório, ele retarda muito a cicatrização e nisso eu considero que eu acertei também. Fisioterapia, eu vou dizer que eu acertei e que eu errei. Eu tive ótimos profissionais, o Henrique, a Angélica, que me ajudaram muito, devo muito, principalmente a Angélica, que me acompanhou por um tempo maior. Mas eu não tive a disciplina, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Achava que eu ia fazer em casa, no início fazia, depois você acaba que se perde, né? Nessa rotina e ter um profissional é fundamental. Fiz alguns dias em casa, fiz um tanto até bom, mas se eu tivesse mais disciplina de ir lá no fisioterapeuta, ou que ele viesse aqui em casa, mas se eu tivesse o profissional mais perto ainda, eu penso que minha recuperação seria melhor. Alimentação, eu cuidei muito para não ganhar peso, né? O nível de atividade física no pós-operatório, a gente acaba andando menos, faz menos coisas, fica mais ansioso, querendo comer mais, mas isso eu consegui controlar bem. E o que eu fiz errado? Com dois a três meses eu tive uma crise de pressa para voltar logo, voltei para a academia muito rápido, como eu comentei, pisei muito rápido, tentei tirar a muleta muito rápido, e todas essas vezes que eu tentava acelerar, dava um passo para frente, eu dava cinco para trás. Isso é, para mim, um dos maiores aprendizados. Uma coisa interessante que eu falei no início, a primeira coisa, é que a recuperação não é linear, não é assim, retinha, cada dia você está melhor que o outro. Ela é em espiral. Um dia você está melhor, outro dia você está um pouquinho pior. No geral, a linha de longo prazo é evolutiva, progressiva. Mas é normal, faz parte da cicatrização, que um determinado dia, sem ter feito nada de errado, muitas vezes você está pior. E eu tive uma certa dificuldade, uma certa ansiedade, de querer estar melhor a cada dia, melhor a cada dia, e isso me atrapalhou. Então, faltou um pouquinho de paciência, e de entender que a recuperação não é linear. É normal, é esperado que um dia você esteja pior mesmo, o corpo tem esses caprichos aí. E principalmente quando eu voltei para a academia, aí eu quis dar muito sangue, muita raça ali, acabei tendo um outro problema relacionado, que foi uma canelite, tive uma tendinite tibial posterior também, isso tudo me punha lá para trás de novo. Em relação às palmilhas, eu considero que foi um erro, eu usei vários tipos de palmilhas, tentando corrigir, corrigir, isso na verdade é uma opinião minha, como paciente, e como ortopedista também, mas eu considero que as palmilhas só atrapalharam. A palmilha não tem função nesse caso da cirurgia do meu tornozelo, e ela dava a falsa sensação de estar fazendo alguma coisa, e me distraía. E acabou que me tirou do principal, que é o andar descalço, para mim foi um grande divisor de águas, a partir do momento que eu comecei a entender a musculatura intrínseca do pé, são os pequenos músculos que nem visíveis são, mas que estabilizam o arco ali, quando eu comecei a andar descalço, fortalecer essa musculatura, eu senti que foi uma grande virada na minha recuperação. E o que eu tinha deixado, o que foi surpreendente, para mim é isso, hoje eu sou um grande, eu advogo muito a favor dos benefícios de andar descalço, eu acho que é uma coisa fundamental, não só para o pé, mas para todos os membros inferiores, para a postura, e até hoje eu faço caminhadas descalço aqui no bairro, tem gente que olha meio estranho assim, mas eu não estou esquentando a cabeça com isso não. E por último, que tem a ver com aquela questão da não linearidade, eu quando vou fazer caminhadas maiores, eu levo a muleta, eu vou de muleta. Por quê? Porque ela permite que eu ande mais, e principalmente na volta, se eu sentir alguma dor, ela está ali comigo, por vários desses erros que eu tive de ansiedade de recuperar muito rápido, eu dava uma recuada muito grande, então vou fazer uma caminhada, vou com a muleta, vou sentindo, começou a sentir a dor, eu faço ali uma descarga de peso na muleta, a muleta tira em torno de 20% a 30%, uma muleta única, do peso corporal na pisada, e isso já é suficiente para eu poder fazer uma caminhada muito melhor, ir em um lugar que é mais longe, com uma turma, com uma esposa, com amigos, isso me dá muita independência, eu ando com a muleta no carro, e eu entendo que é uma estratégia excelente, a gente tende a achar assim, tudo ou nada, tirei a muleta, mas não é assim, a gente tem contador de passos no celular que ajuda, então eu tenho uma média de quantos passos eu consigo dar sem a muleta, aí a partir desse momento, a muleta vai prevenir, de eu ter aqueles processos inflamatórios, de fadiga, de lesão da cartilagem, então é isso, espero que essa experiência possa ajudar, e se alguém tiver alguma dúvida, eu puder contribuir também, de alguma forma, tanto como paciente que passou por isso, como um ortopedista também, que em alguns aspectos me ajudou, em alguns me atrapalhou, por achar que a gente tem um domínio muito grande do corpo, e não é bem assim, é sempre uma lição de humildade, mas felizmente hoje eu estou muito bem, estou muito satisfeito, devo muito ao meu cirurgião, a todos os colegas que participaram do planejamento, pró-operatório, só tenho a agradecer. Muito obrigado, e boa recuperação para você aí também. E aí Tchau, tchau.